Já deu uma aguinha aqui, licuado. Atenção, macarrão. Será que eu estou achando aqui, ó? Nossa, tá? Oi. 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 O link é nada. Olha. Vem a車. Vemони 만�service. Vamos olhar. Vamos lá. Vamos levar. Cici não tem novo aqui agora na representação do Guarão. Dois irmãos. Três irmãos. é é é bora magueila depois de magueila depois de dentro do colchão Roberto Leandro e e e e e e e e a e e a e Atenção Anel do coxa, vai lá, anel do dedo, passa a volta, vai controlando, chama na força do braço direito, hoje é o equilíbrio de uma prosa, o que é isso? Prepara Galeia Grinaldo, bora o curral, bora o curral, o que é isso? Derrubaram que foi lá mesmo? Pega por trás, pega por trás, bota pra correr, vai descer de vir de jardim, raspre, para a galeia, guinaldo Bota pra descer, bora, bota pra descer, o cunha é bom, vamos boirar O boi lá, o boi lá Tá perto, é duro, viu, é isso E olha o dia do que vem, agora passa a volta na ponta do protetor, vem fazendo ele trabalha, chama na ponta Já era